Pessoal, nesse vídeo você vai aprender a como instalar o Free Fire no seu PC. Então fica aí até o final que você vai aprender o passo a passo correto. Então vamos lá. Então vamos lá pessoal, você vai aí no link aí na descrição, vou deixar esse link na descrição que vai te mandar para esse site aqui, que é o site do seu emulador aí. O emulador para Android, o BlueStakes. Aí você vem aqui e vem aqui em baixar BlueStakes 5. Clica aqui, aí já vai baixar o instalador aqui, já baixou aqui para mim. O que eu vou fazer? Já venho aqui e executo. Vem em executar. Vai começar a verificar o sistema. Vou minimizar aqui para vocês verem melhor. Eu vou vir aqui em instalar agora. Ele já está aqui marcadinho aqui, aceitar a licença. E instalar agora. Vamos esperar um pouquinho, né? Uma hora depois. Agora está verificando os requisitos do sistema. Agora vamos esperar mais um pouco, né? Vou usar o recurso de pular o vídeo, né? Recurso muito bom aqui. Então vamos lá. Pronto pessoal, BlueStakes instalado com sucesso. Eu cortei o vídeo aqui, usei o recurso da edição, o milagre da edição, né? Para cortar o vídeo para vocês, porque demorou um pouquinho. Então ele está instalado aqui. E a cachorrada latina lá fora, né? Os cachorros aqui começam a latir quando eu estou gravando, é incrível. Mas vamos lá. Vou maximizar aqui. Aí eu vou aqui no Play Store. E aí eu faço o login aqui na minha conta do Google. Eu entro com a minha conta. Ele mandou uma mensagem lá para o meu celular, perguntando se era eu mesmo que estava entrando aqui. Eu vou ter que sim. E agora você vem e concorda aqui. Concorda. Aceito esses termos padrões aqui do Google. Aceitar. Pronto. Vai abrir aqui o Play Store. Aqui a loja, né? Aí você bota aqui, ó. Free Fire. Prestar agora. Prestar agora. Ah, ele dá a opção para você testar antes. Ah, tá. Entendi. Ele tem o botãozinho aqui, ó. Você clica em Download que vai abrir aqui para instalar. Ah, sim. Para você vir a instalar. Vamos esperar mais um pouco, né? Está instalou aqui o Free Fire. Então, vamos lá. Apareceu uma mensagenzinha aqui, se eu quiser. Tela cheia. Vamos permitir aqui tudo, ó. Permite tudo. Se quiser a tela cheia, eu aperto o F11. Então, eu vou apertar o F11 aqui. Pronto. Fazer login em Facebook, tá? Deixa eu ver. Fazer login com Google. Deixa eu fazer login com Google. Não, eu sou novato. Eu sou... Vou confessar para vocês, eu não costumo jogar esse jogo, não. Joguei há muito tempo nesse mesmo emulador, mas joguei muito pouco, mas é o mesmo emulador. Então, estou aqui só para ensinar vocês a como instalar mesmo. Eu sou muito noob nesse jogo, muito noob. Vamos lá, vamos começar. Não teste minha guarda. E eu mais o F para pular, né? Tá, show de bola. Olha, o G é para cair. Ah, está pendendo aqui. Abriu o paraquedas do F. Shift para acelerar. Vamos acelerar. Legal, já pegou uma arminha aqui. Colete no X. Show, arma. Emissão. Sim. Sim, 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 sim. Opa. Nossa, demorei um ano para focar. Eu sou muito noob nesse jogo. Dá para pegar. Opa. Nossa. Pessoal, então é isso. Eu vou sair desse jogo, que eu estou passando vergonha aqui. Vou sair aqui. E já está instaladinho aqui. Dá OK. Deixa eu sair. Show, pessoal. Então é isso. Se quiser a tela cheia, volta. Aqui você muda aqui o controle aqui. Ah, você troca aqui. Se for o controle, você aperta aqui. Se for o teclado, você aperta aqui. Show. Entendi. E editar controle. Você vem aqui e edita. Ah, sim. Aqui tem a opçãozinha para editar aqui. Você clica em cada um aqui. Aperta o botão que você quer aqui no teclado. E aí você muda. O meu já está direitinho aqui. Pelo que eu joguei ali, eu já senti que está direitinho. Tá, pessoal. Então é isso. O Free Fire está instalado aí. Deixa eu ver se tem alguma opção para PC fraco aqui. Vamos lá. Você pode mudar aqui para PC fraco. Está tudo alto aqui no meu. Mas você pode botar aqui um núcleo. Se o seu PC for fraco aí, você bota no baixo. Aqui bota no baixo também. Vamos deixar na configuração que está. Já configuração automática. Quando você instala, ele já vai para a configuração do seu PC. Mas aqui você pode configurar. Pode botar aqui memória baixa, taxa de quadro. É sempre bom você usar pelo menos no 30. Não abaixo disso. Pelo menos 30. Mas se caso você entrar no jogo e começar a travar. Não tiver do jeito legal para você. Você vem aqui nas configurações e baixa mais um pouquinho. Para ver se melhora aí. É isso. Está funcionando direitinho aqui. Tudo funcionando. E agora é só se divertir. Então é isso. Então é isso pessoal. Como sempre. Se gostou do conteúdo. Se inscreve no canal. Dá o like. Compartilha. E como sempre. Sendo um pouquinho chato aqui. Sempre nos vídeos eu peço. Se puderem comprar algum produto aqui do canal. Ou cursos aqui. Tem um curso do Peter Jordan. Muito bom. É YouTube sem aparecer. Pode criar o seu canal aí. Sem precisar aparecer. E ganhar dinheiro com isso. Quem puder adquirir o curso. O link aqui na descrição. Vou deixar o link aqui na descrição. E é isso pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.